Após 49 anos, o Atletique Futebol Clube vai retornar aos campos com um time profissional. A decisão foi tomada no ano passado pela diretoria do clube. E esse sonho se realizou, né? Após 50 anos, praticamente, o Atletique volta a disputar o profissional. Então é a cidade, creio, que fica feliz porque é um feito que a cidade espera uma equipe profissional. Então, né? Muito feliz pelo Atletique estar retomando a categoria profissional após 50 anos e a gente poder estar fazendo essa competição na melhor forma possível e, quem sabe, conseguindo o acesso aí que dá o acesso para o módulo 2 do profissional. É com muita alegria. Nesses 50 anos que a gente sempre esteve por aqui, o meu sonho sempre foi que isso acontecesse, porque eu conheci aqui a casa cheia, como que a cidade abraça o time profissional e eu tenho certeza que esses tempos primórdios retornarão novamente. A profissionalização do clube veio para auxiliar as categorias de base do Atletique, que só poderão disputar os próximos campeonatos caso o clube seja profissional. Então, né? O Atletique vem numa crescente nos últimos 3, 4 anos que eu estou aqui à frente, né? Como gerente, eu e o Magno, no departamento de futebol. Então, tudo se iniciou porque a federação colocou um edital que as equipes só poderiam jogar o profissional, as categorias de base sub-20 e 15-17, no caso, quem fosse profissional, né? Então, em 2017, nós pagamos a profissionalização, né? O Atletique se profissionalizou no ano passado. E esse ano, né? A gente já tinha em meta, já está disputando a categoria sub-23, né? No caso, que é o profissional. Então, nós nos preparamos já há 3 anos já nessa... para jogar essa competição. Então, né? Muita luta, né? A gente com muitos investidores, apoiadores aqui da cidade, dando essa força. Além da oportunidade de competir, os jogadores das categorias de base também lucram ao já treinar, desde pequenos, num clube profissional. Afinal, a chance de se tornar o próximo Neymar se aproxima. Dá uma esperança para as crianças também, né? Os nossos jovens atletas aí que se iniciam nas categorias a partir de 5 anos, né? Então, nós temos as categorias sub-7, sub-9, sub-11, sub-13, 15 e 17. Então, isso já cria uma expectativa, né? Do menino ser um jogador profissional. O processo de profissionalização do clube aconteceu em 2017, quando o Atletique aproveitou a baixa dos custos de profissionalização. Hoje, a profissionalização já se encontra a 600 mil reais. No ano passado, quando nós demos uma sorte muito grande, pagamos o valor de 200 mil reais para se profissionalizar. Depois de duas semanas, passou para 400 e agora já se encontra a 600. E tudo que indica que dentro de dois, três meses, vai para um milhão essa profissionalização. Então, o Atletique valorizou hoje a profissionalização do clube. Se você for ver, mais de 100% é o que se encontra hoje. Então, a valorização é muito grande, né? E só do clube também retomar esse profissional é de suma importância, né? Nós estamos jogando essa competição. A escalação do time profissional do Atletique ainda não foi divulgada, mas a expectativa pela vinda de grandes craques é grande. Nós temos algumas parcerias, alguns atletas nossos que estão, algumas equipes vão retomar agora para o Atletique, né? Nós temos atletas aí em Cruzeiro e Atlético que devem voltar para jogar esse profissional, né? Por empréstimo, né? Já estive lá no Atlético Mineiro, né? Com o Marques, com a diretoria nova, fazendo uma parceria onde deve estar chegando em quatro a cinco atletas do Atlético sendo emprestado para o Atletique. Não só do Atlético também, né? A gente teve um contato com o Cruzeiro também. E alguns atletas da Caldense, do Uberlândia, que devem estar vindo fazer parte do nosso elenco. Deve ter alguns atletas também que nós, remanescentes do ano passado, da categoria sub-20, que vão fazer parte do profissional. Alguns atletas também de São João do Rei, né? Vão integrar esse elenco. Então a gente espera aí que até o dia 25 de junho a gente esteja com o elenco praticamente fechado. A estreia do time profissional do Atletique vai acontecer em agosto, quando o clube disputará o Campeonato Mineiro. Enquanto isso, os campeonatos das categorias de base seguem com um bom desempenho do clube. Esse ano nós estamos disputando a categoria sub-15, sub-17 do Mineiro, né? O sub-20 nós não podemos jogar por causa... Só pôde jogar o sub-20 esse ano quem jogou o profissional ano passado. Então por isso também a gente vai jogar a categoria profissional esse ano. Então o Atlético espera aí, né? No 15, no 17 vem desempenhando uma boa competição, né? Nós somos hoje vice-líderes, né? Com uma rodada a menos. E no segundo semestre agora o profissional. A expectativa para a estreia no Campeonato Mineiro é grande. Ao todo, 13 times disputarão o troféu mineiro. É um sonho que volta a ser realizado, né? Após 50 anos o Atlético volta a disputar o profissional. A gente espera aí que esse campeonato seja, né? De suma importância para os anos que vêm pela frente aí. Que seja, né? A gente sabe que não é fácil. Vamos enfrentar grandes equipes aí no futebol mineiro, né? Bom frisar aqui, cita o Araxá, o Coimbra, né? Equipes aí como o Pouso Alegre também retoma o futebol profissional. Equipes tradicionais em Minas jogarão esse profissional esse ano. Então, né? São 13 equipes, né? Que vão jogar esse ano em turno único. São 12 partidas, 6 em casa, 6 fora. Classificando 4 equipes para semi e final, né? Então, sobem para o módulo 2 as duas equipes que fazem a final. Então, primeiramente, né? Pensar na classificação, na competição no primeiro passo. Fazer uma boa primeira fase. E sim, depois, se tudo der certo, classificar entre os 4. E quem sabe brigar pelo acesso que seria uma forma inédita para São João do Rei, né? O último jogo profissional do Atletique aconteceu em 1969, na capital mineira, quando o clube perdeu para o Nacional. Há 50 anos atrás, em 1969, nós perdemos no Mineirão para o Nacional de Muriaé, disputando a vaga para o acesso mineiro. Perdemos de 2 a 1. E naquela oportunidade eu fiz o gol do Atletique, mas não resolveu o problema, né? Nós, infelizmente, perdemos o jogo. O Atletique, no último ano que disputou isso, né? Em 1969, ele perdeu o jogo no Mineirão, né? De 2 a 1, que daria o acesso para a divisão extra, né? Que era a primeira divisão do Campeonato Mineiro. Então, quem sabe a gente não pode estar fazendo isso em 2018, né? E a cidade de São João do Rei e região abraçando o Atletique e o clube aí.